Enquanto nos cruzamentos das ruas da aldeia se ouviam cochichos a respeito das caganitas do rebanho de Chiques e da sua ida à capital, juntamente com um amigo e sócio Nanix e as três mais famosas ovelhas do rebanho, nos montes circunvizinhos iam pastando outros animais cujos donos comentavam acesamente a faceta empreendedora do pastor Chiques, que com toda a legitimidade pretende dar bom destino à produção dos excrementos das suas cabras e ovelhas. Ao mesmo tempo, lá vão aqueles cinco já a caminho da capital, levados pelo taxista da vila. Este, a troco de uma boa gratificação, vai descansando o mentor do projeto que se mostra com algumas preocupações, pois nunca viajara para a capital, nem ele, nem o amigo Nanix, e muito menos as três ovelhas. O dono do carro de aluguer, satisfeito já com o pagamento antecipado do frete e a primeira parte da gorjeta, vai adiantando ao chefe Chiques para que não se rale com preocupações de qualquer espécie, pois conhece lá na capital alguém que também já foi profissional do táxi, mas agora trabalha a dar voltas às leis, tornando-se mesmo um especialista. E se for o caso, a explica, mesmo não sabendo. Por isso, ele há de encontrar as pessoas certas para ajudar a pôr em andamento o projeto das caganitas. Como tem muitos conhecimentos, arranjará também o local próprio para as ovelhas e para o outro sócio pernoitarem. Oh, João, vira as calas para baixo. Não me importo. Vira para fundo, meio. do outro sócio. E aí do outro sócio. Tchau, tchau.